O povo Paiter Surui realiza um ritual de passagem da menina moça para a fase adulta, que é a primeira menstruação. É feito com regras para cumprir o costume do povo, ficando alguns meses na maloca. E comendo certos alimentos, como mingau, cará, mandioca, batata doce e bebendo xixa tradicional, que é feito de cará. Em nenhum momento consomem carne, pois estraga o desenvolvimento. Seguindo a postura sempre sentada com a coluna reta. Banha sempre com água quente, raspamos o cabelo para iniciar o novo ciclo. Quando saímos da maloca, nos enfeitamos com artesanato, como colares no pescoço, colocando um cordão vermelho nas pernas, e a própria pintura da menina moça, como nossos ancestrais nos ensinaram.